Pai, tem problema que caiu Tem problema que caiu não, viu pai? Tem problema não Não quero falar com você não, porque eu sei o que tá colocando Mas caiu aqui, não tem problema não Se não mostrar porque caiu aqui, agorinha Por isso que eu mostrar que ela tá daquele jeito, que caiu Aí tem que mostrar a cadeira Não vai ser nem o bicho não Não vai ser caído no chão não Desculpa pai, mas eu ia ficar olhando aí Deixar atenção, só mostrar a calça de vocês Até o fim Tchau 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 Opa, você tá colocando caiu aqui? Nós estamos fazendo bem certinho, viu? Não tem falha não, viu? Tchau Tchau Tchau